MÚSICA MÚSICA Bom dia, nosso telespectador. A partir de hoje, nós iremos participar com você na sua casa. O santuário em sua casa está começando pelo SBT e nós temos a honra de pedir licença a você e deixar que a palavra de Deus inuda a sua vida, sua família, a sua casa. Prepare logo mais um copo com água para que você possa tomar esta água abençoada no final do programa. Hoje temos um motivo muito especial de inaugurarmos este programa pelo SBT. Este programa que tem hoje como tema São Sebastião em oração, em alegria, São Sebastião guia nossas famílias. Queremos com você pedir a proteção de Deus para seus familiares, mas acima de tudo para um momento de formação, informação e crescimento espiritual seu e de sua família. Permita-me falar para você sobre São Sebastião. No século III, São Sebastião, um grande membro do exército do imperador Diocleciano, ele é cristão. Dedurado pelos seus amigos ao imperador Diocleciano, que impedia os cristãos no seu caminhar, testemunhar a sua fé em Jesus Cristo, proibiu a Sebastião de professar a sua fé em Cristo Jesus. Eis que Sebastião não vacila na sua fé e vai logo dizendo que não desiste de ser um cristão pelo amor que tem a Jesus Cristo. Sebastião, soldado valoroso, soldado valente, vai ao imperador e diz que vai continuar sendo cristão. O imperador manda açoitá-lo e acima de tudo colocá-lo já fim na sua vida, porque para o imperador não permitia que o cristianismo se espalhasse de maneira alguma. Eis que Sebastião apanha e acima de tudo é espancado com bolas de ferro do próprio exército, caindo de um córrego quase morto. Santo Irene vai à sua procura, trata-no e acima de tudo cuida de suas feridas e Sebastião revigora as suas forças, sua vida. E assim Sebastião vai recuperando a sua vida, vai novamente ao imperador Diocleciano, onde assustadoramente por ter revigorado e ter tido um grande êxito de Deus, o milagre de Deus em sua vida por estar vivo, o imperador manda que Sebastião seja agora amarrado em um tronco de laranjeira e morto às flechas. Sebastião, meu caro telespectador, é justamente um exemplo de cristão, de testemunhar a fé sem medo, de quebrar as amarras de qualquer império que nos priva de viver e amar. Sebastião mostra que seguir a Cristo é mais importante do que seguir aos homens. Mas assim Sebastião nos ensina a sermos cristãos valorosos. Desde mil, desde trezentos e faz mil setecentos anos, mil setecentos anos que São Sebastião é cultuado. Veja se você interpretar bem, tiver lucidez crítica e saber experiente. Sebastião é um dos santos mais antigos da igreja. Trezentos depois de Cristo. Até mil, até dois mil e quinze. Quantos anos? Mais de mil setecentos anos de veneração. Sebastião, Sebastião, ele não convida a amá-lo. Ele convida que por meio de sua vida, amar o principal que foi de sua vida, Jesus Cristo. Neste momento, eu o convido para refletir sobre sua vida de cristão. Como você está se comportando diante do seu batismo? O batismo nos torna filhos de Deus. E você, como um grande batizado, você está fazendo revigorar a sua fé, crescer espiritualmente e dar passos significativos para a tua felicidade? É assim que nós desejamos durante este percorrer, nesses programas que vamos transmitir para você. Esta paz na sua casa, o santuário que abençoa em nome de Deus, você e sua família. Esta paz na sua casa, o santuário que abençoa em nome de Deus.